Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar agora o estudo do livro Buriti mais Geografia para o quinto ano. Estamos trabalhando no capítulo 3, o Brasil e suas diferenças sociais. Este vídeo é a segunda parte de estudo deste capítulo. Neste vídeo, quero propor a vocês a realização das atividades 3 e 4 das páginas 30 e 31. Geralmente, eu não faço esse tipo de correção tão rápido, mas eu quero utilizar essas duas atividades 3 e 4 e aproveitar o mapa delas para complementar a explicação do conteúdo. Se você ainda não viu o vídeo de estudo da primeira parte, basta clicar no card, que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo da primeira parte. Lembrando que este é o último capítulo da unidade 1, a dinâmica populacional brasileira. Continuamos então na página 30 para fazer a atividade número 3. O mapa a seguir apresenta a distribuição percentual de moradias com acesso à rede coletora de esgoto, esgoto sanitário, por unidade federativa de 2015. Então percebam que este mapa traz uma informação muito importante, que é quantas casas no Brasil possuem a coleta de esgoto. Vamos observar aqui o título do mapa. Brasil, esgotamento sanitário de 2015. Observem que aqui também tem os pontos cardeais, indicando que aqui é o norte, sul, leste e oeste. E temos aqui no canto esquerdo a legenda que vai trazer as informações que nós vamos avaliar no mapa. Distribuição de moradias com acesso à rede coletora de esgoto. Aqui embaixo nós encontramos a fonte da pesquisa. IBGE, Pesquisa Nacional de 2015 e 2016. Então são dados oficiais aqui do Brasil. E com esse mapa nós podemos perceber quantas casas, ou nos estados brasileiros, quais são os estados que têm maior número de casas com coleta de esgoto. Vamos observar a legenda. Essa cor mais clarinha mostra que de 2% a 8% das casas possuem coleta de esgoto. Depois temos mais essa outra corzinha salmãozinho aqui. 8,1% a 20% das casas com coleta de esgoto. Temos essa cor um pouco mais escura, de 20,1% a 40%. E a gradação vai aumentando de 40,1% a 60%, de 60,1% a 80%, de 80,1% a 92%. De uma maneira resumida, nós podemos dizer que quanto mais escura for a cor, como aqui nesse caso, maior vai ser a quantidade de casas com rede de tratamento de esgoto. Você acha importante ter coleta de esgoto em sua casa? Em sua casa existe coleta de esgoto ou uma fossa? Você acha que o esgoto da sua casa é tratado ou ele é jogado direto no rio ou direto na terra? Você acha importante a coleta de esgoto para a qualidade da sua vida ou da vida das pessoas ao seu redor? O fato de uma casa não ter coleta de esgoto influencia na saúde da pessoa e na qualidade de vida? Você acha que isso tem alguma relação? Uma pessoa que mora em uma casa sem coleta de esgoto está exposta a alguma doença ou alguma dificuldade de vida? Essas são questões que não são para ser respondidas, mas para fazer você pensar. Olha no seu bairro, para sua casa, para os seus vizinhos e para os bairros próximos da sua casa e outros bairros também distante da sua casa. Tente perceber como é a distribuição da renda das pessoas, quanto as pessoas ganham mais ou menos. E como isso afeta o tipo de vida que essa pessoa tem, a qualidade de vida. Se nós fizermos essa observação, nós vamos ver que as pessoas que têm uma renda inferior, que ganham menos, vão morar em casas com condições de vida um pouco piores. Por exemplo, coleta de esgoto. Algumas pessoas de baixa renda têm como única opção morar em uma casa que não tem coleta de esgoto. E é sobre isso que nós estamos tratando no capítulo 3, sobre a distribuição da renda e como isso afeta a vida das pessoas. Vamos observar agora o mapa, para entender melhor essa ideia. Vamos primeiro encontrar os estados com maior quantidade de coleta de esgoto do Brasil. No caso, nós temos aqui São Paulo, que é uma cor mais escura, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. São todos os estados onde a cor mais forte, a cor predominante é essa aqui, de 80,1% a 92%. Esses estados, nós podemos dizer que são estados mais ricos, estados com uma distribuição de renda um pouco maior. Se vocês observarem mais à frente, vocês vão perceber que esses estados aqui fazem parte da região sudeste, com exceção aqui do Paraná. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais fazem parte aqui da região sudeste. Ou seja, nós vimos em uma tabelinha anterior que a região sudeste é onde existe maior população, mas também onde a distribuição de renda é maior. Então, mais pessoas com distribuição de renda, mais pessoas com acesso à rede coletora de esgoto. Vamos observar agora essa cor bem clarinha aqui, de 2% a 8% de casas com rede coletora de esgoto. Nós temos aqui este estado, Pará, Piauí e Amapá. De maneira bem simplificada, nós podemos dizer que esses três estados possuem uma condição de vida para seus moradores um pouco pior. Por quê? Porque as casas não possuem esgoto tratado. Ou seja, as pessoas têm uma condição de vida de renda um pouco menor, ou bastante menor, a ponto de morar em casas que não têm coleta de esgoto, que não têm tratamento de esgoto. E isso fala muito para nós sobre a condição de vida dessas pessoas. A qualidade de vida de uma pessoa está diretamente ligada às questões de moradia, de escolaridade, de alimentação, de coleta de esgoto. Observando esses itens, nós vamos conseguir perceber como é a distribuição de renda do nosso país. Aqui vamos olhar agora para esse estado aqui, com essa cor um pouquinho mais escurinha aqui, que é um salmãozinho. Maranhão e Rondônia. São dois estados onde a quantidade de casas com coleta de esgoto vai de 8,1% a 20%. Já melhorou um pouco, mas ainda é baixa. Vamos para mais uma cor aqui. A próxima cor seria essa. Temos aqui o Mato Grosso, acho que já é a quantidade maior. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima. Percebam que aqui, nessa condição, 20,1% e 40%, a quantidade de estados já é um pouco maior. E aí, conforme vocês vão olhando, observando, vai se modificando, vai aumentando a quantidade de casas com coleta de esgoto. Bahia, Pernambuco, Alagoas. Na casa de vocês, vocês vão observar essas cores, observar a legenda e com base nessas informações, responder ao questionário. Que eu vou ler, mas não vou responder. Nós vamos refletir juntos sobre isso. Questão A. Quais unidades federativas apresentam os menores percentuais de moradia com acesso à rede coletora de esgoto? Nós já vimos isso. Lembram-se? A cor mais clarinha é a que tem menor quantidade de acesso à rede coletora de esgoto. Nós já identificamos, você vai precisar ler novamente na sua casa e rever essa ideia. Bem tranquila, olha só. Moradias com acesso à rede coletora de esgoto. Quais são as regiões, os estados com menores casas com essa característica? Bem tranquilo. Vamos ver agora a letra B. Letra B diz, quais unidades federativas apresentam as maiores percentuais de moradias com acesso à rede coletora de esgoto? Então, quais são os estados que têm maior quantidade de coleta de esgoto? Nós também identificamos isso na leitura do mapa. Reveja o início, olhe a legenda que você vai conseguir entender. Letra C. Qual é a faixa percentual de moradias com acesso à rede coletora de esgoto da unidade federativa que você vive? Essa aqui é uma resposta pessoal. Eu vou mostrar a minha aqui, da onde eu vivo, mas cada um vai verificar do seu estado. Eu moro na região sudeste do estado de São Paulo. Como nós vimos anteriormente, São Paulo está fazendo parte aqui da região sudeste e é a região que tem maior quantidade de casas com rede de coleta de esgoto. Então, aqui em São Paulo, o percentual vai de 80,1% até 92%. Mas você, se você mora na Bahia, no Ceará, acredito que essa aula está chegando a vários estados brasileiros, você precisa verificar qual que é o percentual do seu estado. Aqui onde eu moro é de 80,1% até 92%, que é o maior percentual de todos. Olhe no estado que você vive e faça essa busca no mapa para saber qual é o percentual de coleta de esgoto do seu estado, da região que você vive. Letra D. É importante que as moradias tenham acesso à rede coletora de esgoto? O que você acha? É importante ou não é importante? Nós discutimos isso ainda há pouco, falando sobre o quanto a qualidade de vida de uma pessoa muda ou não muda, de acordo com a casa em que ela vive, a escola que ela estuda, a renda mensal dela, e tudo isso vai influenciar na qualidade de vida dela. E ter acesso à rede coletora vai, sim, interferir na qualidade de vida dessa pessoa. Ela vai estar exposta a mais doenças se ela não tiver essa rede de esgoto. Mas eu quero que você pense sobre isso. Você reflita se é importante que na moradia tenha a coleta de esgoto. E por quê? Mais importante do que dizer sim ou não, responda por quê. O motivo, ok? Sua professora não vai aceitar simplesmente você responder sim. Não. Ela vai querer uma justificativa e você tem elementos para fazer essa resposta. Letra E. Em sua opinião, o que deveria ser feito para aumentar a quantidade de moradias com acesso à rede coletora de esgoto? Resposta pessoal, que vai girar em torno da cobrança dos políticos, dos governadores, dos prefeitos, do presidente, a conscientização política, no sentido de só vou apoiar o candidato que fizer a coleta e o tratamento de esgoto da cidade onde eu moro. É um posicionamento político, não é político partidário, mas ele é político porque você está exigindo do seu governante, da sua cidade, do seu estado, que ele faça a coleta de esgoto. Então, resposta pessoal, mas você também tem elementos para fazer essa resposta com base na minha explicação. Esse vídeo já ficou um pouquinho grande e, portanto, eu vou finalizá-lo por aqui. Continuaremos na página 31 discutindo a questão número 4. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, inscrever-se no meu canal e escrever um comentário o que você achou dessa explicação. Nos vemos na próxima aula. Tchau!